Deu a palavra dele que dia 1º de junho vai reabrir tudo. Tomara! 19 horas e 14 minutos, o xerife está na ponta da linha. E além de xerife, ele é um assíduo telespectador aqui do nosso programa, através do Marcelo Pilão, ele nos acompanha aqui no Pimba nos Esportes. E fazia tempo que a gente queria conversar com o Edivaldão, nosso xerife. Edivaldo, seja muito bem-vindo aqui no Pimba nos Esportes. Boa noite, campeão brasileiro da Série B com a Inter. Seja muito bem-vindo, Edivaldo. Muito obrigado, Edmar. Um grande abraço a você, ao Igor, ao Robson. É um prazer imenso, rapaz, estar falando com você, depois de muitos e muitos anos, né? Então é muito bom a gente estar lembrando essa história maravilhosa. Tudo que passamos em Limeira, uma cidade fantástica, você entendeu? A gente só tem recordações boas aí. Muito obrigado pelo convite. E eu que agradeço, Edivaldo. Eu até brinquei agora há pouco, né? Quando passou sua foto, eu falei, esse gostava de um tornozelo. Você se considerava um zagueiro mais técnico ou que rachava pra valer, Edivaldo? Aí eu chegava um pouquinho, viu? Aí eu vou falar. O pessoal até brincava, falava que se for a minha mãe, eu até batia na minha mãe. Aí é sacanagem, né? Verdade. Ô, Edivaldo, o corinteno fica bravo. Por que você não subiu de cabeça com o Leio 87 naquele gol do Corinthians lá do São Paulo, hein? Cara, eu vou te falar uma coisa que hoje eu passo pros meninos que eu treinei, pra você entender. Eu acho que faltava isso, aquela época no Corinthians, eu não sei se hoje é feito. Um exemplo, naquela época eu não estava jogando. Eu estava de reserva, eu jogava o Jatobá. Eu acho que o Mauro jogava na época. E a gente não fazia jogos, só treinava. E a gente perde um pouquinho da noção, porque treino é uma coisa e jogo é totalmente diferente, Edmar. Você entendeu? Então a gente perde a noção. E aquela bola foi cruzada, rapaz, ela caiu nas minhas costas. Eu não esqueço jamais aquilo. E eu daquele tamanzinho e fiz o gol, entendeu? Então falta jogos pra quem... Pra aquele que não está jogando, você entendeu? Pra dar sequência de jogos, ritmo de jogo, você entendeu? Então foi uma coisa que aconteceu. Eu até comentei sobre isso, que meu pai de Murosim, que falou... Poxa, quando você for perguntar pra Edivaldo, pergunte por que ele não subiu de cabeça, com aquele tampinha do Lê pequenininho, fez o gol de cabeça. São Paulo foi campeão, cruzamento do Edivaldo, né? Saudoso Edivaldo, foi o cruzamento perfeito. Tô vendo aqui, mora em São Carlos, Edivaldo Sebastião Garbuio. Olha aí. Olha lá, 20 de janeiro de 62, ano de nascimento do Edivaldo. Edivaldo atualmente possui, com a esposa, uma pequena empresa de brinquedos pra festas, além de fazer trabalhos sociais, visando tirar crianças de rua em São Carlos. Pô, isso é muito bom, Edivaldo. A gente procura através do futebol, rapaz. A gente... Quando paramos, nós começamos a trabalhar com futebol numa escolinha que chama Clube Atletico Paulistinha. A gente desfrutou vários anos aí o sub-17 paulista, você entendeu? E depois, 2013, 2014, nós começamos a fazer esse trabalho social, que é muito bom. Então, tem muitas crianças que precisam disso, você entendeu? Tirar da rua. E a gente tem feito isso com o maior carinho. Que bom. Olha que Deus te dê em dobro sempre, viu? Outra coisa que meu pai citou, né? Quantos jogadores saíram do 15 de Jaú e brilharam em equipes, né? Citou o fato do Cazu, que foi do 15 de Jaú pro Santos. O Nívio, que era um jogador espetacular. O Célio Volante, que era um espetáculo. O Wilson Mano. Alfinete. Alfinete. Quem mais do 15 de Jaú? Acho que... Você? Eu. Marcelo Zagueiro. Marcelo Zagueiro. Mas como o 15 de Jaú revelava jogadores. E no tempo da Internacional, o que você lembra, Edivaldo, do título realmente da Série B, que marcou a sua passagem aqui? Você veio do Corinthians pra Inter e foi campeão da Série B. Você foi muito feliz aqui, né, Edivaldo? Ó, foi maravilhoso. Por isso que eu falo, a gente fala, eu, minha esposa, se tivesse um lugar pra gente morar, nós moraríamos em Limeira. Porque nós fomos bem acolhidos, entendeu? Eu saí de um clube grande, que é o Corinthians, e cheguei num clube grande, que era a Inter de Limeira. Nós tivemos toda a assistência através do seu Vitório Marquezine, você entendeu? A cidade nos acolheu muito bem, você entendeu? Então, nós demos a resposta dentro de campo, trabalhando bastante, você entendeu? Queríamos, é lógico, ficar campeão paulista, mas é muito difícil. Mas graças a Deus, nós conseguimos esse título de 88, que foi muito importante pra nós, jogadores, e pra Internacional de Limeira. Perfeito, vou passar a bola pro Igor Sedano aqui, também pro Robson Bernardo, o Edivaldo que é casado há 38 anos com a dona Rosimeire, hein, tem duas filhas, a Thaísa e a Thayene. Tem seis netos, mas que vovô coruja que esse Edivaldo é, Emanuele, Nicole e a Gabriele, que são da filha Thaísa, o Diego, o João Lucas e a Isabelle, da filha Thayene. Vamos lá, Igor Sedano. Boa noite, Edivaldo, tudo bem com você? É o rei de São Carlos? É, rapaz. Ah, não é assim, não. Ô, Edivaldo, o que eu tava falando em off com o Edmar e com o Romarinho aqui, o Robson Bernardo, é na hora que você falou sobre a cidade, né, que você, se pudesse escolher uma cidade pra morar hoje, pra viver, seria Limeira. E a maioria dos ex-jogadores que passaram pela Internacional, que a gente teve o privilégio de entrevistar, todos eles falavam isso também. Gilberto Costa, todos aí. Teve até filho de jogador na época de 86, que acabou nascendo aqui na cidade. Então, como que foi? Era muito marcante, foi muito marcante pra você na sua vida, assim, ser jogador da Internacional, estar vestindo a camisa da Inter, o que que representava pra você? O calor da torcida também ajudava naquela época? Foi muito bom, entendeu? Desde o campo, do local de trabalho da gente, as pessoas, até falei, citei o queijo, né, que eles chamavam ele de queijo, que era o tipo de um diretor, o Carlos Berto, que fazia pagamento pra gente, você entendeu? O próprio Paulinho, o Chapéu, que eram pessoas aí ligadas diretamente com a gente, fez com que nós sentíssemos a vontade em Limeira. Aí a torcida nem se fala, você entendeu? Todo lugar que você ia, você era bem tratado, você entendeu? Nós tivemos amigos aí, inesquecíveis, até citei alguns aí. Tinha o Paulinho, o garoto, que era um problema, tinha umas deficiências. Ele tava no campo todos os jogos, todos os treinos, cara, você entendeu? Entrava no campo com a gente. E teve um doutor que cuidou, eu fui lá uma época, a gente fazia muito trabalho de cabeceio, o doutor Valdir Gobo, você entendeu? Uma pessoa extraordinária, que depois, eu saindo daí ainda, ele tratou da minha esposa, que passou também uma dificuldade aí, mas a gente ligava e conversava. Teve a igreja que a gente ia, do Evangelho Quadrangular, a pastora Osayde, que é fantástica aquela mulher lá, você entendeu? Então, são pessoas que tinham lugar que eu saía do treino todo dia, eu morava até leste ali, naquele prédio pra cima, no Saturno ali, bem no centro eu morava, e tinha um pessoal ali que criava Canário, um outro doutor, tá aí, pô, eu passava todo dia, eu era totalmente bem tratado, e as minhas filhas estudaram ali, você entendeu? Então, nós tivemos um acolhimento fantástico aí em Limeira. Por isso, dessa vontade, creio que os outros também que falam queriam morar em Limeira, eu acho que é o mesmo caso que a gente aqui, a minha família. Que legal, o Paulo Matos tá mandando um abraço pra você, seu companheiro de Inter de 88, o China tá mandando um abraço pra você também, o César Tetzner disse que você foi um dos melhores zagueiros que jogou pela Inter, e aqui na live também surgiram outros dois jogadores revelados pelo 15 de Jaú, e que brilharam, o Carlos Silva, que foi campeão com a Inter em 86, e o Cardin, que passou pelo Independente, inclusive um meia muito habilidoso. Robson Bernardo, o Edivaldo, a sua colocação aí, à sua disposição. Boa noite, Edivaldo, um prazer estar falando com você. Prazer, amigo. É, o Edivaldo, eu queria fazer um comparativo, né, com o futebol naquela época, com o futebol moderno de hoje, e vendo o seu currículo, né, passando pelo Corinthians, jogando na Inter de Limeira aqui no auge, né, da Série A do Brasileiro, da Série A1 do Paulista, como que você vê essa mudança de cenário aí, principalmente com relação à exposição dos jogadores, a questão financeira, porque eu fico imaginando, Edivaldo, zagueiro que jogou no Corinthians, jogando na Inter, disputando o Campeonato Paulista da Série A1, o Campeonato da Série A do Brasileiro, qual seria, hoje, né, jogando o futebol de hoje, essa valorização de um jogador como você, que atuou em clubes tradicionais aqui no Brasil, e eu queria ver o que você pensa, e qual é a sua análise, né, sobre essa diferença do futebol dessa época e do futebol de hoje? Então, tem uma certa diferença, entendeu? Naquela época lá, se você chegasse a jogar num clube grande, como o Corinthians eu fui, como outros saíram do interior, foram para São Paulo, que era a meta nossa, ir para São Paulo, e é porque você tinha uma certa condição. Hoje eu vejo que o empresário tomou conta. Eu que trabalhei com a base aqui, então, se você tem um empresário forte, você tem um pouquinho de dinheiro, fica mais fácil de se jogar do que, às vezes, joga até um nível mais baixo do que aquele que não tem uma condição boa, fica sem jogar, você entendeu? Então, eu acho que mudou, foi isso. Financeiramente, nem se fala, entendeu? Porque mudou muito, muito. Naquela época lá, eu tenho uma história, que quando eu fui, eu fui com o meu sogro. Nós saímos de São Carlos aqui, nós fomos com o meu sogro, o João Real, que é falecido, uma pessoa maravilhosa. Nós fomos até o Parque São Jorge, e na época era o Roberto Páscoa, que era o presidente. Então, nós chegamos lá, meu sogro chegou com a malinha dele, nosso papel todo pedia, com o que a gente ia pedir, você entendeu, de contrato. Chegamos e colocamos na mesa. Aí ele virou e falou assim, Puxa, mas você quer ganhar, ô garoto, você quer ganhar mais que o meu goleiro da seleção, que era o Carlão na época. Você entendeu? Que coisa. Aí eu falei, poxa, que coisa. Então, aí eu acabei fazendo o contrato, igual o Mano fez, fizemos um contrato por dois anos, mas era difícil, financeiramente falando. E para se jogar, eu acho que era mais difícil, porque você fala hoje craque, você fala, não sei, vocês aí, mas todo mundo se fala de Neymar, é um. Agora você fala nessa época, quantos craques tinham jogando na época. Então, era mais difícil, porque você tinha um jogador, pô, às vezes, muitos perguntam para mim, pô, qual que foi o centroavante mais difícil que você marcou? Eu falo com a boca cheia, o careca. O careca era fantástico. Você entendeu? Hoje você fala, é difícil você falar um. Nem eu sei quem é. Então, eu acho que houve uma diferença muito grande, muito, muito, muito grande, ó. Eu tô vendo, realmente, bem lembrado aí pelo Edivaldo, né? E a concorrência também para a seleção brasileira era muito grande, né? Tô vendo aqui, Edivaldo, 108 jogos pela Inter, 5 gols marcados. O Edivaldo, dificilmente algum jogador hoje, num clube, passa de 100 jogos, né? Não tem mais aquela sequência. Aqui na Inter, o Marquinhos é o único do atual elenco que tem mais de 100 jogos. Ele passou você, inclusive. Marquinhos chegou a 111 jogos. Quem se aproxima desta marca no Leão é o Balardim, que está muito próximo do centésimo jogo também. Mas isso é muito difícil hoje em dia, né, Edivaldo? Ah, hoje se roda muito, né? Faz contrato de três meses e o jogador já tá pensando em ir embora. Então, antigamente, os campeonatos, a gente chegava no clube, que nem quando eu cheguei a primeira vez em Limeira. Fizemos o contrato do ano todo, você entendeu? Hoje não. Hoje você vai no clube, você faz contrato de três meses já. Tá aí, que vocês comentaram, até eu acho muito difícil o Campeonato Paulista voltar. Porque a maioria fizeram o contrato com seus atletas há três meses. E aí? Já passaram os seus três meses. Vai ter que renovar tudo de novo? Como é que vai acontecer isso? Então, eu acho muito difícil. É por isso que hoje fica três. É muito difícil ter uma sequência grande, assim, de jogos num clube. Perfeito. O Marcelo Pilon, que é um grande amigo nosso também, parceiro aqui dos nossos programas, ele que entrou em contato com você e fez com que você participasse aqui do nosso programa, ele falou que você tá cheio de caos, que vocês têm histórias engraçadas da Inter. Tem uma legal aí pra você falar nesse momento, Edivaldo? Ah, eu, história não tem não, Paulo. Depois que vocês falaram aquela do Vitória Marquezino lá com o Coelho, com o Paulo Matos, que ele deve estar ouvindo aí, aquilo é brincadeira, Paulo. Olha a cabeça dos caras onde vão, velho. E a do Fecina, que ontem foi contada pelo João Luiz também, que o Éder Aleixo, cumprimentando todos os jogadores a gente, pulou Fecina. Fecina falou, é, 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 Éder, e, 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 eu sou, seu, seu treinador. Pai, tá vendo? Foi pulado pelo Éder. Na história eu não tinha, mas no Corinthians eu tinha um treinador que dormia no banco, é. Meu Deus, quem é esse homem, rapaz? Você entendeu? Como é que pode? Dormia? Opa, até roncava, velho. E aqui na Inter não tem uma pra você soltar, Edivaldo? Poxa, não tem. Pra viralizar na internet, pra gente falar, alguém que fez. Agora não tem problema mais. Agora pode falar, pô, alguém que aprontou. Não tem, não. Não tem, assim, essa. Porque eu era mais, eu gostava muito de zoar os outros, entendeu? Então, fala uma zoação que você fez, poxa. Ah, mas zoava todo mundo, agora eu não lembro. Ah, mas quem que era o seu ovo predileto? Ah, mas tinha um monte, rapaz. Ah, barbaridade. Zoava, e depois os caras me pegavam no pé. Não, mas um, um assim que você pegava no pé. Não, os caras, os caras que zoavam comigo, eu, depois acabava sofrendo. Que meu apelido, você sabe qual que é? Fala. Não, você sabe? Eu não. Costinha, cara. Pô, é brincadeira. Pô, eu cheguei e fui fazer o primeiro treino lá. Na época se fazia muito finalização, rapaz. E fazia uma fila, assim, todo mundo ia chutar. Um arrumava pro outro. Eu fui chutar a primeira bola, a primeira semana que eu cheguei, o nível levanta e fala, Putz, esse cara parece com o Costinha, rapaz. Cara, eu... É o quadro que eu fiz assim, mano. Cara, ele ficou. Tem que ver que os caras me pegam no pé por causa disso. Mas hoje não te chamam mais, Costinha? Que não chamam o quê, mano? Hoje eles não chamam mais, Edmar. Eles fazem assim, mano. Ô, Costinha, você não liga não, né, Edvaldo? Não, mas é demais, cara. Isso ajuda, cara. Muito bom, hein? Muito bom. E o... Cara, e foi isso, né? Isso aí, trouxava. Eu tinha várias, mas eu sei do Costinha, essa cara. Aí acabou comigo. Quem era seu melhor amigo na Inter? Ah, eu tinha várias. Eu tinha o China, cara. O Machadão era amigo da gente, entendeu? Onde tá o Machado, hein? O Machado tá em Franca, velho. Pô, mas arruma o contato dele, poxa. Cara, o Marcelo deve ter. Vamos pôr o Machado pra falar com a gente, hein? Mas concorrer a melhor ponta. Porque o ano passado tava pra gente fazer um encontro aí. Isso. Acabou não dando certo. Uma pena, hein? O Machado tava no grupo. Uma pessoa maravilhosa. Apesar que eu me dava bem com todos, cara. Porque o grupo da Inter, quando eu cheguei, rapaz, era fantástico. Foi por isso que nós colhemos bons resultados. O Edvaldo Luiz Fernando jogava muita bola, né? O loiro. É. O volante. Veio do Náutico, né? Extraordinário. Muito bom. O Eduardo Meia jogava muito. Nossa, demais. Aí na frente de Gil Cimar, o Gil, Paulo Matos, Quita. Aí você tinha Valdeni voando na lateral, Pecos na outra, né? O Silas goleiro fechando. É, Dinho mesmo que jogava. É, Dinho. Como o Edinho jogava bola, hein? Ah, é baridade. Era, ó, eu vou te falar. Hoje você não acha jogadores assim, não. Pô, o Luiz Fernando, meu pai adora o Luiz Fernando. Falava que é um baita de um volante forte. Mesmo depois de 86, em 88, a Inter tava muito forte também, né? Não, muito forte, porque a Inter perdeu praticamente quase todo o elenco, né? Sim. Quem que ficou ali? Ficou o Silas, ficou o Pecos, Quita, ficou o Quita, Paulo Mar, bom, lateral, que se machucou infelizmente, veio do comercial. Isso. A Pes de Ouro. João Batista. João Batista. Então, puxa, a Inter tem grande jogadores, né? Aí depois chegou o Silvinho, chegou... Tô vendo aqui também que o Edivaldo começou na Aracatuba, depois quis ir de Jaú, Corinthians... Ah, eu comecei, foi aqui em São Carlos mesmo. Isso, São Carlos, mas tô dizendo na Aracatuba... É, comecei daqui, daqui eu fui pra Jaú. Isso. Aí de Jaú eles me emprestaram em 84 pro Aracatuba, aí eu retornei em 85, aí 6 eu fui pro Corinthians, fiquei 86, 87, aí finalzinho de 87 eu fui pra Joinville, foi aí que o Barbiroto naquela época comentou com o Candinho, e aí o Candinho me trouxe pra Limeira. Pô, onde tá o Barbiroto, hein? Grande goleiro Barbiroto. Barbiroto tá aí, ele trabalha no Santos. Ele é treinador de goleiro. Eu lembro do Barbiroto, um goleiraço. Demais. Fazer uma, não sei se é a última, o César Tetzner aqui levantou uma questão muito boa, que a gente até fala às vezes, né? Hoje em dia o jogador sonha em ir pra Europa e não pra seleção. Como que era na sua época, Edivaldo? Ah, o sonho nosso era ir pra seleção. Pra seleção sem dúvida. A meta nossa era essa. Você vê, né, o Zico, fez muita carreira no Brasil, não precisou ir. Ah, ele foi para o Inésio, né? Não, não, mas não era um, naquela época não era um Barcelona, um Real Madrid. É um exemplo, né? Que hoje sonha um Neymar, esses caras aí todos, né? Mudou bastante, né? Mudou muito. Por isso que hoje faz-se aqui um campeonato mais ou menos, se pensa todo mundo em sair do país. Não em defender as cores da seleção. É muito difícil. Ô Edivaldão, que mensagem que você deixa pra torcida da Inter que tanto gosta de você. Todo mundo aqui na live colocando xerife, grande jogador. Eu até brinquei que você gosta de um tornozinho. Ah, o Carlos Cantão escreveu Vardão. Era o apelido que você usava também? Não, não, aqui em São Carlos, se você falar Edivaldo, ninguém conhece. É Vardão? Aqui é Vardão. Puxando o R. Vardão. É bem R mesmo. Você não tem bar, não. Porque se falar Valdão, aí eu vou brigar. Valdão ou Lula. Não, Valdão não, tem que ser Vardão. Não, tem que ser Vardão mesmo. Você já batia desde o início. Isso, você joga bola hoje ainda ou não? Eu brinco de vez em quando. Mas chega duro ainda ou não? Não, não dá mais. Hoje eu deixo o pessoal dominar, virar hoje. Mas se precisar? Ah, mas se precisar começar a me perturbar, eu... Você foi muito expulso da carreira. Se chamar de costinha de carreira. Nada, rapaz, eu vou te falar uma coisa pra você. Se eu fui expulso em toda a minha trajetória, umas duas vezes. Pouco? Pouco. Mas amarelo... Eu fui uma que eu lembro. Mas amarelo ou 150? Amarelo eu tomava bastante. Amarelo... Eu até pedia pro juiz, que não, do Cidio. Era amigo meu do Cidio. Pô, chegava em jogo que eu tava com dois cartões, eu precisava tomar o terceiro. Então eu já chegava nele, eu falava, do Cidio, meu amigo, não vai me tirar fora agora. Vamos lá chegar no finalzinho do jogo sem me dar o terceiro, tá bom? Aí ele falava assim, ó, é só você bater o tiro de meta e dá duas ameaçadas que eu te dou amarelo. Ou, era batata. Tranquilo, né? Ou, pra... Aí no ato. E eu lembro que eu tava aí a falar pra você. Eu lembro de uma expulsão minha que foi... Olha, se tivesse a polícia lá ia aprender. Nós fomos fazer um jogo amistoso. 15 de Jaú, foi um torneio que teve lá aí, Novo Horizontino. E na época o Edivaldo jogava lá o ponto esquerda. Porque ele tava começando, imagina. Era muito bom, rapaz. Tava arrebentando com o Quinzinho. No segundo tempo eu peguei e larguei a bola, cara. Mas dei uma assim, pegou a chuteira. Do peito dele desceu até embaixo. Nossa Senhora. Ó, eu virei e já fui embora. Aí deu uma esfregada nele, hein? Não, mas pegou tudo. Foi uma tentativa de homicídio, Edivaldo? Foi, foi. O cara ia me prender. Você nos Estados Unidos é uma prisão perpétua. Não, eu não voltava mais pra casa. Ou seja, você batia mais que bengala de cego, né? Não, bati um pouquinho. Bati. Também não é assim, não, né? Não, eu sei. Modo de dizer, era um xerife, né? Tem que ser. Era a própria posição, né? Pra você ver só, eu comecei quando era garoto de centroavante. Uxa, é porque é alto, né? Não, mas não fazia gol. Aí foi empurrando pra trás. Foi pra meia. É igual ele, Marlon. Foi pra volante. Aí ficou pra zagueiro. Parou ali na zaga, né? Não, é verdade. Eu comecei com o ponto esquerdo, não fazia gol. Um de brava, não fazia nada. O treinador falou, vai pra segundo volante. Aí vai pra primeiro volante. Vai pra lateral esquerda. Vai perto do banco. Edivaldão, muito bom falar com você. Que prazer imenso tê-lo aqui no Pimba nos Esportes. A gente resgatando aí os ex-jogadores da Internacional. O público delira, o torcedor da Inter gosta de ouvir seus ex-ídolos. Ex e eternos ídolos, né? Então, deixa uma mensagem pro torcedor da Inter que curtiu a sua entrevista e que gostou de ver você vestindo a camisa da Inter por 108 partidas. Poucos jogadores passam dos 100 jogos. Você 108 jogos, eternamente lembrado pelo título de 88. Muito bom falar com você, Edivaldo. Eu agradeço demais, agradeço ao Igor, ao Robson, ao pessoal que tá mandando com todo carinho aí. Nós temos um carinho muito grande por essa cidade, por esse clube onde passamos. Faz um tempinho já, acho que a última vez que eu fui aí, acho que faz uns três anos, mas fui correndo e voltei. Tive o prazer de ver o meu amigo que faleceu. É o Mion, cara, que era o roupeiro da categoria de base. Amigo da gente, onde a gente zoava também ele demais, entendeu? Então, mas... Mas eu queria deixar um abraço. Então, hoje a gente tá fazendo o que, tá vendo? Hoje nós estamos tentando revelar o meu neto que tá com 16 anos, é zagueiro, tá jogando aqui. Nós vamos encaixar ele aí, você entendeu? E eu queria deixar um abraço. Um abraço a vocês, Edmar. Se Deus quiser, o Igor, o Robson, o Marcelo, o Tomi, que eu falei com ele hoje, cara. Tive o prazer de conhecê-lo pelo celular, mas eu vi, você entendeu? Eu vou ter o prazer de ainda ir aí, ouve esse comecinho no mês que vem, pra dar um abraço em vocês, pessoalmente a gente conversar. Mas queria deixar aí o meu agradecimento a toda essa torcida da Inter, toda essa população de Limeira, ao torcedor, aos diretores que me acolheram muito bem aí, um muito obrigado. E a gente torce pra que a Inter, daí, permaneça e no Brasileiro volte a ser aquela força total que a Inter tinha ontem. Mas muito obrigado a vocês, muito obrigado mesmo por ter lembrado de mim. Se eu já falei pro Marcelo, falei, Marcelo, a minha gratidão é muito grande, cara. Só de você ter lembrado, pra entre os oito, você entendeu? Já é uma vitória pra mim. Eu agradeço muito, agradeço de coração mesmo a todos vocês. Muito obrigado. Valeu. Um abraço, Edivaldo. Participou com a gente aqui no Pimba nos Esportes. O moço de São Carlos, campeão brasileiro com a Inter em 88. Fernanda Arruda dispensa num grande homem de caráter. Edivaldo. Então, muito obrigado pela gentileza, Edivaldo. Vamos.